11 de setembro de 2001, o coração do mundo foi atingido. 23 de setembro de 2001, o CD mais ouvido do planeta sofre um abalo. Boa Aventura e DJ Xande se desentendem e resolvem acabar com o CD da Rural do Boa. E foi pensando nisto que vários DJs tentaram procurar o Boa Aventura para conseguir fazer o CD mais escutado de todos os tempos. Mas só tentaram. Boa, boa, tem um monte de DJ lá na frente querendo falar com você, cara. Porra, Goiabinha, não me enche o saco. Hoje é 10 de setembro para os DJs. Manda esperar um pouco aí, cacete. Já potei Alex e Manoel lá na frente, mas não conseguem segurar todo mundo não, cara. Eles querem falar com você de qualquer jeito. Oh, meu saco, viu? Nunca imaginei que fosse dar tanta confusão por causa da porra de um CD. Oi, fala que eu te escuto. Net, vem cá, sua égua. Eu não tô entendendo nada que esse cara tá falando aqui. Vê pra mim o que ele tá falando, vem cá. Gente boa, você não vai acreditar. É o Osama, é o bim-bim no telefone que ia falar com você. Gente, você não acredita. Olha, ele tá falando. Gente, ele tá falando sim. Ô, Net, fala pra mim o que ele quer. O que ele quer, o que ele quer, poa. Fala louco, cacete. Eu tô agoniado pra você ver o que quer. Pra você voltar com o... Como? Pra você voltar com o Sandy. Você tá brincando. Não acredita. Sabe onde você mora? Sabe onde você mora? Sabe onde o Zupa mora? Gente, que escândalo. Como é que ele sabe tudo isso? Ai, como é que ele sabe de tudo isso? O homem é o terror. É a bola da vez. É o Osama, é bim-bim. Ai, que escândalo. Ai, boa. E agora o que a gente faz? Boa, liga pro Sandy, liga pro Sandy. Eu tô com medo. Gente, ele disse que vai explodir a Rural e vai acabar com todo o equipamento do DJ Sandy, com os lançamentos e com o Sandy Forges. Alô. Sandy, nós estamos fodidos, rapaz. O Binha acabou de ligar aqui, cara. Pois é, boa. Ligou aqui também, bicho. Então, você vai fazer ou não vai fazer o CD? Não, mas aí, se for pro bem geral da nação e pra atazanar a vida dos outros DJs, eu faço Rural. Goiabinha, manda todo mundo embora que eu vou fazer com o Sandy, porra. Já falei. Despeça a cambada aí que o Sandy vai fazer. Eles achavam que nós estávamos liquidados. Mas a dupla dinâmica está de volta. Cruel. Irreverente. E é claro, indestrutível. Preparam-se, DJs. Desta vez, nós não vamos botar de quatro. Vamos botar é de cinco. Rural, tubo, boa. Vai, DJ e Xang. Por essa, você não esperava, né? É beijar, é beijar. O verão vai te ensinar. Dá calor, dá calor. É só cair no mar. É beijar, é beijar. O verão vai te ensinar. Dá calor, dá calor. É só cair no mar. Beija, beija. Tá calor, tá calor. Eu não quero só beijar, mas também fazer amor. Beija, beija. Tá calor, tá calor. Eu não quero só beijar, mas também fazer amor. Beija, beija. Tá calor, tá calor. Eu não quero só beijar, mas também fazer amor. Beija, beija. Tá calor, tá calor. Eu não quero só beijar, mas também fazer amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beija, beija. Beija, beija. Tá calor, tá calor. Eu não quero só beijar, mas também fazer amor. Beija, beija. Beija, beija. Beija, beija. Beija, beija. Beija, beija. Beija, beija. Tá calor, tá calor. Eu não quero só beijar, mas também fazer amor. Beija, beija. Tá calor, tá calor. Eu não quero só beijar, mas também fazer amor. Beija, beija. Tá calor, tá calor. Eu não quero só beijar, mas também fazer amor. Beija, beija. Tá calor, tá calor, eu não quero só beijar, mas também fazer amor Beija, beija Beija, beija Beija, beija Beija, beija, tá calor, tá calor, eu não quero só beijar, mas também fazer amor Beija, beija, tá calor, tá calor, eu não quero só beijar, mas também fazer amor Rural do Boa, volume 5, by DJ Xande Falou rapaziada por aqui DJ Xande, mais uma vez é claro DJ Xande Mandando aquele super abraço pra todos os amigos da Rural do Boa Mandando aí um super abraço especialmente pro velhinho Boa Falou Boa Aventura Como sempre tu tá na área meu irmão É duro, é duro dizer, mas o DJ tem muita coisa pra contar rapaz Vamos lá de Rural do Boa, volume 5 pra detonar agora só as melhores DJ Xande, o único que tem a competência de fazer bem feito Rural do Boa, volume 5, by DJ Xande Tá aí uma super gravação pra você viajar Pode fechar os olhos e curtir a valer DJ Xande Ou DJ que detona Rural do Boa, volume 5 É claro, by DJ Xande Rural do Boa, volume 5 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 I'm so happy that you're mine If I made you feel sick and dead I'm so sorry I was blind You were always on my mind You were always on my mind Tell me Tell me that your sweet love hasn't died Give me One more chance to keep you satisfied If I made you feel sick and dead I'm so sorry I was blind You were always on my mind 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 Rural do boa ou inimitável DJ Xande O DJ que detona Rural do boa volume 5 By DJ Xande Sous-titrage ST' 501 Música Música I can feel that you care Keep your side and I'll be there Come along for the ride I'll take you all up to the sky Tchau! DJ Xande ou DJ que detona E essa versão aí by DJ Rodrigo Cui Edilson Baracate Diretamente da melhor casa noturna do estado de Mato Grosso Consulado Dance Grande abraço pra toda rapaziada aí Que foi apenas um tremo Que foi a verdadeira Oh, a vida é maior É maior É maior É maior É maior Não é minha Na coisas que eu vou fazer Tchau. 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 DJ Xande, o DJ que detona. Rural do Boa, volume 5, by DJ Xande. DJ Xande, o DJ que detona. 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 Shaking Your Money 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 Get A Blast Off I Know You Gonna Take This Shaking Your Money Shaking Your Money Shaking Your Money Shaking Your Money uma planta de lugar, dirijo meu carro, tomo meu bileque, e ainda tenho tempo pra cantar, eu só peço adeus, um pouco de malandragem, pois sou criança, e não conheço a verdade, eu sou poeta, e não aprendi a amar, eu sou poeta, e não aprendi a amar, bobeira é não viver a realidade, eu ainda tenho uma tarde inteira, eu ando nas ruas, eu troco cheque, curto uma planta de lugar, dirijo meu carro, tomo meu bileque, e ainda tenho tempo pra cantar, eu só peço adeus, um pouco de malandragem, pois sou criança, e não conheço a verdade, eu sou poeta, e não aprendi a amar, eu sou poeta, e não aprendi a amar, DJ Xande, o único que tem a competência de fazer bem-vendo. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Que suene em tua palma Que suene em tua palma Donde estan las mujeres DJ Shunji Mira, habla del culito 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 DJ Xande DJ Xande, o único que tem a competência de fazer bem feito DJ Xande, o DJ que detona DJ Xande 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 DJ Xande